Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 10 do módulo 14, Jupyter, Widgets. E agora então, como havia prometido na aula passada, a gente vai trabalhar aí com barra de progresso. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, aparece a card, boom. Beleza. Vamos então ao código, pessoal. Vamos codificar. A ideia aqui, na verdade, eu vou aproveitar para fazer importação de biblioteca, tá pessoal? Então, aqui eu vou aproveitar um pouquinho o código da aula passada. Esse importe, ipy, Widgets, as Widgets, é importante para a gente poder usar os componentes. O componente que a gente quer utilizar agora, ele é o seguinte, ó, Widgets.intProgress. Então, como vocês estão vendo, a gente vai ter uma barra de progresso que pode assumir apenas valores inteiros. O nosso valor inicial vai ser 7, por exemplo, tá? O valor mínimo é 0, o valor máximo é 10, tá? E o description, no description, a gente vai ter aí o texto que vai estar junto da barra, carregando, por exemplo. É uma opção, né? É um texto ali. O style é legal, pessoal, porque a gente pode definir dentro do style, uma das opções é o bar color, tá? E dentro dessas opções de cores, eu posso botar maroon, tá? A gente já vai ver qual é essa cor ali, tá? A orientação da barra também, ela pode ser horizontal ou vertical. Eu vou botar aqui horizontal. Você pode modificar para vertical depois, tá? Vertical. Então, esse é o nosso componente. Eu vou mostrar agora para vocês aqui como é que ele vai ficar. Tá rodando. Enfim. Então, ele deu aqui que é style, não. Style, né? É o estilo da barra. Aqui, no caso, pessoal, eu tenho maroon. Style. Ah, sim, tem que ser igual, né? Senão, ele não vai falar, pô, como assim? Estilo, né? E aí, eu esqueci do display P. Display P. Vamos botar o display P. Pronto. Então, é isso aqui, ó. Carregando. Parece uma barra mesmo, tá? Claro que isso pode estar dentro de um for. E conforme o for vai sendo atualizado, você vai atualizando o velo. Ah, interessante, né? A gente pode até fazer uma brincadeirinha aqui, quem sabe, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou botar um código aqui, ó. Vou fazer um for aqui, ó. For de i. Em range. De 0 até 11, tá? Ok. Aí, o que eu faço aqui? É, p, velo. Igual aí. Display P. Vamos ver o que vai dar. Então, esse laço aqui que a gente fez, a ideia é que você vai atualizando, só que ele botou... O problema é o seguinte, tá, pessoal? Esse laço aqui, ele atualizou, só que ele fez 10 vezes. Ele botou 10 vezes display P, tá? Então, não é tão fácil assim você usar isso dentro de um for, tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque na hora que você der o display, ele vai dar o display mesmo, tá? É claro que... O que acontece? Por que ele não foi botando 0, 1? Por que ele não foi botando? Porque esse cara, esse componente, tá ligado nesse, tá ligado nesse... Então, quando você atualiza o último, você atualiza todos os anteriores também, tá? O mais recente, atualizado, atualiza todo mundo. Então, na prática, tem que tomar um certo cuidado na hora de usar esse componente aqui. Isso aqui foi só pra mostrar pra vocês que... Enfim, depois eu mostro como é que você usa da maneira correta. O que eu queria mostrar mesmo é... Ok, eu fiz o int progress, então eu só tenho valores inteiros pra fazer atualização do meu progresso. Eu quero mostrar agora como é que eu posso fazer pra adaptar esse int progress, que também o código vai estar na descrição do vídeo. E você pode depois clicar lá e copiar e colar e mexer, brincar, é essa a ideia, tá? Então, o que eu posso fazer pra que isso seja um float, um valor que seja um valor real? Possibilitar que isso seja um valor real. Eu posso botar aqui no valor inicial 7,5, tá? O valor máximo é 10.0, aqui 0.0, pra indicar que eu tô usando valor flutuante, tá? Mas no momento que você botou float aqui, se você botasse 0 ou 10, sem casa decimal, ele entenderia como float, ele já receberia esses valores como float, tá? A cor aqui, eu posso mostrar uma outra forma de colocar cor baseado em código hexadecimal, tá? Que é essa aqui, ó. E aí, vamos ver que cor é essa. Vamos lá, ó. Você pode usar um código de cores hexadecimal pra definir a sua cor aqui. Ao invés de ser uma palavra, um texto, uma string, né? Você usa um código hexadecimal pra definir a sua cor, tá? Bom, pessoal, com isso, a gente tem aí... Como é que se diz? Os códigos, né? Só mostrar como é que vai ficar... Vou botar o print aqui, né? Do p-value, nesse caso. E como é que vai ficar o tipo, né? São coisas importantes pra gente saber, pra poder utilizar depois. P-value. Então, aqui, eu vou pegar esse cara aqui, vou rodar. De novo. E aqui, eu vou mostrar pra vocês o conteúdo do p-value, set, e tipo inteiro. Então, aqui, se você usa int-progress, o retorno ali dentro do p-value, da variável campo-valor, vai ser inteiro. Ele já carrega inteiro. Aqui, deixa eu rodar esse aqui, ok? Agora, o p foi atualizado pra ser float-progress. E aí, agora, eu vou botar aqui, ó, sete e meio, tipo float, tá? Então, é só esse cuidado que eu queria mostrar pra vocês. Com isso, a gente já conseguiu aí abordar esse componente, que é interessante, pode ser útil pra várias situações, tá? E pra próxima aula, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês um botãozinho de clicar. Que você clica, aí ele marca clicado, clica, aí ele desmarca. Enfim, é um botão legal, é um botão bacana pra aprender. Não esqueça de curtir e compartilhar essa iniciativa com mais pessoas, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. E espero vocês na próxima aula, então, hein, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!